O negócio hoje é sério, o assunto que eu vou ter com você hoje é sério E eu gostaria que você prestasse muita atenção na minha bracket E isso acontece, e nós estamos falando de pessoas com 8, 9, 10, 11k de MMR que jogam Dota Porque você nos 2, 3, 4, 5k, às vezes 1k, às vezes 800 de MMR, não passaria por isso também Fala meu bom, embarque em uma aventura no Lineage 2 Essence O mundo de fantasia espera você Magia, espada ou talvez alguma coisa diferente, você pode escolher o seu próprio estilo Dezenas de classes únicas e diferenciadas, assassinos misteriosos ou stormblasters insanos Essence é a outra versão do lendário MMORPG Aqui todas as classes são balanceadas e até mesmo um healer consegue lutar por conta própria Aqui você vai achar raids de boss épicos no mundo aberto, sieges, dungeons e claro, um monte de PVP Duelos, partidas olímpicas, zonas de batalhas inter-servidor, tudo isso está te esperando Meu bom, não perca tempo no tedioso grind Você vai poder gastar o seu tempo em estudo, família e trabalho Enquanto seu personagem sobe de nível no modo do auto-hunting E à noite você pode ir fazer uma raid Jogue com facilidade o Lineage 2 Essence em 4Games, meu bom O link vai estar na bio e na descrição, vem fazer parte aqui do servidor Essence Salve no meu time, o Matthew, que é o suporte da OG E é rank 147 da Europa Esse cara tem quase 11k de MMR jogando suporte E do outro lado a gente tem uma PA rank 265, quase 11k de MMR jogando de core E aqui você tem eu, rank 1 trilhão Meu rank tá horrível e o resto é galera Então vamos olhar o cenário desse jogo aqui, beleza? Vamos olhar Nós estamos dando gente, acabou o jogo, né? E eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer e por que o tema desse vídeo é tão legal, né? É, por que você perde jogos dando GG Vou mostrar pra vocês Bem, nós estamos aqui prosseguindo pro GG Eu sou a Naga, tranquilo, 24k de vantagem Nosso time tá ganhando Meu time tá meio que brigando ali E eu tô dando GG aqui, né? Tô tentando dar o meu GG Infelizmente é devagar, porque eu sou uma Naga Morreu dois E aí eu, sei lá, vou brigar, né? Porque meu time tá brigando Mato o Enigma, que tinha ult Continuo aqui na briga, beleza Vai sobrar uma PA Tá aí, vou pra cima dessa PA Acabo ultando pra matar ela Porque achei que era uma kill muito valiosa E acaba que não dá certo Tomo uma paulada aqui do macaco Que me deixa depressivo E eu tomo A gente toma team wipe aqui Morre todo mundo Vai morrer o Wyvern aqui também Aí você pensa assim Poxa, não é o fim do mundo? Tomou team wipe aqui De boa, né? Deu mega Qual a probabilidade de perdermos esse jogo? Nós levamos Nós temos T1, T2, T2, T2 Fortify 12k na frente Qual a chance de perdermos esse jogo? Acabou o jogo É só você nascer e todo mundo junto E lá é dar GG, né? Correto É só você fazer isso Porém Eu gostaria de abrir os seus olhos Pra que A maioria dos jogos que você vai perder Vai ser tentando dar GG Isso acontece muito na low bracket E muito mesmo Você tenta subir high ground Você perde uma briga Você perde o jogo Você tenta dar GG Você perde uma briga Você perde o jogo Você tenta Dar mega Você perde uma briga Você perde o jogo Isso acontece mais na low bracket Do que na high bracket Esse jogo aqui Eu diria que é um jogo a cada 30 Na low bracket Eu diria que De a cada 10 jogos 4 ou 5 acontecem isso Esse erro aqui acontece na high bracket Mas é pouco Então vamos lá Tomamos wipe aqui Não é o fim do mundo, né? Vamos nascer todo mundo E vamos dar GG Vamos ver o que vai acontecer Eu nasci Aí beleza O time já tá pronto O time tá ansioso Pra dar GG Galerinha já tá ali O Wyvern Não nasceu Nessa hora O Matthew tava pressionando a gente Pra dar GG E eu também queria dar GG Porque achei que o jogo já tinha acabado já Aí eu vim pra cima dessa PA Falso uma BKB dela E aqui já tá errado Nós três aqui E eu principalmente Já tô inteiramente errado aqui De tá nessa situação aqui Primeiro Que não tem o Wyvern Que é um dos heróis O herói mais importante Do nosso time Tá morto O TB Telobot Nosso TB Sub Telobot Pra denar uma T1 Então já tá errado Olha o que a gente tá fazendo aqui Esse erro aqui É inteiramente nosso Ninguém é responsável Por esse erro aqui A não ser nós três aqui Que tamo fazendo isso Então olha só O que vai acontecer Lembrando que eu já gravei Um vídeo falando disso aqui Chain Feeding É exatamente o que a gente Vai fazer aqui Chain Feeding Aí lá vai eu Achando que dá pra bater no trono Não dá Vão brigar Ah não quero brigar Cadê a galera Nós estamos separados O que que vai acontecer Nós vamos Tomar Outro T1 Chegou o TB atrasado Morreu também Aqui já ficou paia Por que que está paia Porque nós desrespeitamos Uma regra básica De ir em cinco Nós não fomos em cinco Estamos indo em três Nem em quatro Em três Por que que você perde jogos assim Por desorganização Chain Feeding E por não jogar em equipe Que é exatamente O que está acontecendo Aqui nesse jogo Só que tem um agravante Maior ainda Esse herói É o herói Mais importante Do Radiant Por que Esse herói é responsável Por impedir a PA De matar os heróis Cancelar o Black Hole Do Enigma E coverar qualquer herói Que esteja perto De morrer Esse herói tem Uma importância absurda Porque eu não cancelo O Black Hole O Kunkka não cancela O Black Hole Se esse cara tiver BKB Sabe A CM não cancela Quem cancela É o Wyvern Então Nós precisamos Do Wyvern Para dar GG Fizemos merda aqui Feedamos os caras Estava 24k de vantagem Agora está 5k Nessa hora aqui Todo mundo já ficou Tipo assim Porra Vamos ter que fazer Rocham Pegar a Edge Ele está dar GG Então aqui o time Já começa a reagrupar Para ir Rocham Vamos Rocham Vamos fazer um negócio Com calma Não queremos perder o jogo Já ensinei isso aqui Para vocês De que você precisa Fazer Rocham Para dar GG E agora Vai entrar Outro defeito aqui Outro porém Que vai complicar Esse jogo O Wyvern Não vai se posicionar bem Esse herói É o herói mais importante Do Radiant E eu não acho Que ele sabia disso Então Como você vai reconhecer A sua importância Com o herói Que você está jogando Baseado Na relevância Que você vai ter em brigas Se você é um Silencer Você é muito importante Não morrer Se você é um Enigma É muito importante Você dar Black Hole Se você é um Ivory É importante Você estar pronto Para coverar Se você é um Shadow Demon Você tem que estar pronto Para coverar No late game Esses heróis de save Esses heróis de briga Em área De magias muito poderosas São muito importantes Então você precisa Aprender A se posicionar Com esses heróis Olha a importância Desse boneco Se ele estivesse Conosco aqui Se ele estivesse conosco Nós teríamos pegado Uma kill Em cima Do macaco E isso seria Uma kill importante Porque A gente ia tirar BKB E o buyback Do macaco Só que o cara Não está aqui O cara está em outro lugar E a gente estava esmocado Beleza Acontece Vamos lá da GG Agora a hora de dar GG A Edis Todo mundo bonitinho Em 5 Eu estou mandando ilusão Para escaltar Para dar visão Vamos lá da GG Começou uma briga aqui Olha o que vai acontecer Com o posicionamento Da minha wyvern Presta bem atenção Ficou mal posicionado Morreu Essa Edis De nada serve Se esse cara Não está vivo Para me ajudar A ter uma boa Edis O que vai acontecer? Novamente Nós vamos tomar Outre wipe Tomei black hole Vou conseguir Ultar aqui Não Tomamos outro wipe Tá paia E a PA está crescendo E a Naga está parando no tempo Porque é a terceira vez Que eu morri Em seguida Aqui o jogo já ficou duvidoso Então o jogo Que era para ter terminado Aos 28 Já está em 35 Agora eu botei na cabeça Tipo assim Vou farmar? Vou perder o jogo? Os caras já empataram A vantagem que eles tinham Bota na cabeça Que eu tenho que farmar Fala para o time Vou farmar até o próximo Rocham E deixa o jogo estender Procuro dar um ou dois Pickoffs aqui Mas continuo farmando aqui Para tentar Igualar esse patrimônio da PA Beleza Aqui já começamos A ficar com medo De perder o jogo O jogo já ficou complicado Estava bem pau a pau Qualquer errinho Que a gente fizesse aqui E a gente ia colocar o jogo Em risca Até porque a PA Daqui a pouquinho Vai tirar uma Divine Beleza Tirei a Vise Vamos esperar aí Vamos dar pickoff aí A gente ia esperar o Rocham Mas deu a oportunidade De dar o pickoff Eu utilizei a Vise ali Para matar a PA A gente deu um bom pickoff Nessa hora aqui Dá para dar GG? Buyback do Matthew Queria muito dar GG Vamos dar GG Mano O cara pagou Se embora Só que de novo Cometemos outro erro O Ivany Não tinha curse Aí eu Uto Para resetar a briga Porque a PA pagou Não quero comprar Essa briga sem curse Não quero fazer isso Vamos sair Induzimos os caras ao erro E olha só Como que o jogo Está sendo estendido Se a gente Não tivesse subido ali Esperado o curse Do Ivany Talvez a briga Seria outra Mas a gente não tinha Então é importante galera Que situações de finalizar o jogo Você tenha paciência Tem que ter paciência Quanto mais afobado você for Menor a probabilidade De você ganhar os jogos Aqui eu estou fazendo a Vise Se pagar de novo Dei outro pickoff Beleza Vamos subir agora? Vamos Não tem Enigma Tem ult do Ivany Está todo mundo pronto Vamos da GG Só que aqui vai entrar o efeito Posicionamento Errado Dessa vez Olha Eu Honestamente Eu não acho que Eu estava tão errado Em ficar aqui Porque Os heróis estavam Próximos de mim Então assim A minha ideia era Beitar aqui com o meu boneco E ser salvo Pelo TB Ou pela Ivany Só que os dois Ignoraram minha existência E aqui eu morri Mal posicionado Se eu tivesse o time pronto Aqui eu teria morrido? Honestamente não Mas É muito fácil Eu só Terceirizar a culpa Errado estou eu De estar aqui Mas na hora E honestamente Vendo aqui de novo Não acho que eu estava tão errado Porque Sei lá Eu tenho um boneco de cover Era para os caras Estarem jogando Atrás de mim Não isolado Morri mano Fiz merda Deu ruim O que vai acontecer? Meu time Vai perder aqui Outra briga E a gente vai tomar o team wipe Que merda mano Tudo isso por Não estar jogando em equipe E desatenção Na hora de cumprir As funções dos heróis Tomamos o team wipe E daqui a pouquinho A PA vai tirar o item Proibido Que é a divine Já estourou a MCM em um hit O Matthew ficou tiltado Digitou GG E PA tirou o divine Aqui a gente consegue matar o macaco Vamos fazer o Rocham De novo Por que a gente faz o Rocham De novo? Porque Precisa o Rocham Para tentar terminar o jogo Você tem que ter A Aegis Para tentar finalizar o jogo E que o jogo Está difícil O jogo ficou difícil Vamos farmar aqui Aí eu vou tirar a minha fly Porque a PA tem divine Então estou com bastante evasão Para ver se ajuda E aqui eu vou avançar as waves E tentar Pressionar os caras Com as cópias Só que como a PA tem divine Ela só não se importa muito Com as minhas cópias E elas morrem todas em uma daga só Então não adianta muito Isso aqui que eu estou fazendo O que nós precisamos fazer é Forçar uma briga Usando Curse da forma certa Jogando com os heróis Da forma apropriada E tentar finalizar o jogo E está tão difícil subir a base Que eu fico só tacando ilusão Estou só tacando ilusão Estou só jogando o cópia para cima Para tentar pegar a informação E ver se a gente consegue fazer algo Ver se eu consigo usar a Vise E Blutthorn em algum target E tentar matar alguém Porque está impossível bater no trono A PA virou um big boss Nesse estado de jogo aqui E caso você esteja em dúvida Por que a PA está de broche Lá no meu canal de lives Lives do Rayu Tem uma explicação Do porquê que a PA Está fazendo esse item agora Então eu sugiro que você Vá lá assistir Para você entender Aqui o meu TB Deliberadamente se matou Não sei porquê E aí começa uma briga Que a Wyvern Consegue utilizar um bom Curse A gente pega a PA E aí Eu uso o Vise nela E consigo Tirar essa divine Já pega a divine instantaneamente E vou para o trono Vou para o trono Por que? Queria muito terminar esse jogo Assim o jogo está difícil Quero sair desse jogo E vou Começa a bater no trono E aí eu tenho que sair Porque eu estou de divine E os caras eram fortify Então estou tendo que me reposicionar aqui Mas pelo menos o pior já foi Que tiramos o divine do cara Agora a gente vai pressionar os poucos Para tentar dar esse GG Só que os caras estão defendendo muito o trono Então a gente precisa muito do Curse De novo Quase que o meu 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 Ivory morreu Agora o meu Ivory morre E os caras estão dando um pouco de chain feed Na gente aqui E olha a dificuldade de terminar esse jogo É que eu ulto Para tentar resetar a briga Para a gente estourar essa PA Não deu muito certo E aí finalmente A PA morre pela segunda vez E o jogo acaba Então olha que suplício Olha que dificuldade de terminar esse jogo Por uma sequência de erros Por um mau posicionamento Por ir solo Por eu ficar mal posicionado depois Por o cara utilizar as spells da forma errada Sabe? Postergou o jogo em quase 30 minutos Foram quase 30 minutos De os caras defendendo o Mega Creep E você pode evitar isso no low MMR Se você prestar atenção na hora de terminar o jogo O cara apagou? Sai! Um herói está sem uma magia importante? Volta Tem a Edis? Faz o Rocham Os caras tiraram tal item? Bate o Smoke? Tenta dar um pick-off Vai sempre em 5 Joga em equipe Porque senão Você poderia Você vai poder perder o jogo Assim como eu quase perdi esse jogo aqui Um jogo que estava com 100% de probabilidade de vitória Aos 30 minutos Eu quase perdi E com certeza Você já perdeu muito game assim também É isso aí meu bom Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Deixa aí nos comentários E nos vemos no próximo vídeo Beleza? Um beijo, um queijo Um beijo, um multido no queixo Aquele abraço